O modo 1, não é o get não, o get eu vou configurar depois, o endereço de get está aqui, só que eu não vou configurar agora, para vocês poderem entender o passo a passo. Tá, vou lá em desktop, mesma coisa, tem estética aí, 9268.12, que é a outra máquina, a máquina 2. A máscara classe C, padrão, a mesma coisa eu vou fazer na outra conta, vou adicionar 2 volts aqui, 2 computadores, e vou adicionar o switch, né, de 24 portas, o cabozinho preto, né, para interligar o switch, que é o cabo DP, mesma coisa, fértil 0, 0, 1 aqui também, mesma coisa aqui do outro lado. Beleza, essa rede aqui é distinta, tá, é outra rede, é 10.0.0. Estou fazendo com o cortado quadro aí, para ficar mais claro para vocês. Beleza, aqui são duas redes distintas, elas têm que se comunicar, como é que elas se comuniquem? Através do bateador, através de criação de volta. Aí vamos adicionar o bateador, esse aqui, o primeiro, 18.41. É, eu vou colocar lá, que é a faixa dele, valeu, Marquarela. 10.0.1, que é o primeiro, classe A, e a mesma coisa com a outra marca. 10.0.2. Eu vou adicionar outro bateador, beleza? Ele não sai mais não, né? Agora o próximo passo é configurar o rateador. Vamos desligar ele, conforme um cenário comum aí, na parte do case aí. Você tem que desligar o rateador, vai adicionar essa placa de serial aqui, que só tem uma só. Serial 0, que só tem um, só uma interface. Você vai adicionar ela aqui, que é essa LIP 1T, você vai ligar o rateador, beleza, ligou. A mesma coisa você vai fazer a data ponta. Isso aqui é o zoom, é porque ele dá zoom, quem quiser enxergar melhor aqui, ó. Entendeu? Mesma coisa aí, você liga ela também e já está funcionando a placa de serial, beleza. Agora a gente vai adicionar o cabo UTP aqui, para ligar ele direto no rateador. No rateador. Essa interligação aqui, eu vou configurar na FESH e Ethernet de 0 para 0. Vocês tem que saber, né? Colocar na 0 para 1, aí depois que você está configurando lá na interface gráfica, no 0 para 0. Não vai funcionar. Sendo que você está ligado na 0 para 1, então não tem como funcionar. Tem que ficar tempo com isso aí também. A mesma coisa do outro lado. Eu estou indo um pouco mais rápido, porque essa aula aí já teve. Então... Tá, agora aqui eu vou colocar o cabo serial. Que é esse aqui, esse moço aqui que vai fazer a interligação entre as duas placas de serial. Tá? Essa interligação de roteador para roteador, tem como fazer ela com cabo UTP também, tá? Pela FESH não? É, tem como... Isso, aham. Tem como fazer a mesma coisa. Mas a intenção da ideia aqui é para vocês entenderem como é que o roteamento é feito. Beleza. Agora vamos aqui. Vamos configurar o... O primeiro passo é configurar o Getsch. Conforme está no quadro aí, ó. O Getsch, vamos configurar lá. Vamos lá. Vai ter que colocar no, porque se der IES ali, vai ficar no erro. No tutorial tem falando o IES. Tá? Aí vai dar enable. Beleza. Interface. Configura o terminal. Beleza. Vou entrar em interface preste. 0 barra 0. Beleza. Vou adicionar o IP. O IP do? Do Getsch. Finalzinho, né? 9268.1, 254. Quem quiser colocar um também, mas tem que rever lá para os computadores. Não pode ter o 2.1 na rede, entendeu? Esse é o 254, se eu dei, já está terminando. Não. Ele é opcional. Pode ser 1, pode ser 254. Só para ficar mais fácil a organização dos computadores. Eu sou de me ver. Entendeu? Vamos lá. Então, beleza. Coloquei a rede, coloquei o... O IP da máscara, que já é. Pronto. Já conseguiu o IP. Por que o senhor colocou o 2 IP? Não entendi. É 2.5. Ah, é sobre rede. Pronto. Eu dei o no-shot de máscara. E a máscara da rede. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu dei o no-shot de down aí para configurar a... A subir a interface. O meu outro é... É... 1, 254. Ele colocou o outro lado. Aqui não leva a máscara. Ele é 255. Já sabe lá. Não dá uma certa. Ah, sempre tem que colocar, professor? O quê? Isso eu não reconheço. O lado do... O que é de um jeito que o senhor está criando. Ele tem que colocar lá no curaço. Ele tem que colocar a máscara? Tem. Tem. Sempre tem. Senão não funciona. Só esse comando aqui vai ver só o que não. Isso aí tem a Cisco. Tem vários laboratórios que ensinam isso aí. Então não tem como correr não. É isso aí. É isso aí. A gente criou o gate. Eu vou fazer o ping aqui no matizador que ele vai funcionar. Beleza? Está funcionando. Eu criei meu gate. Aqui, ó. As máquinas 1 aqui vai funcionar uma com a outra já. Está vendo aqui? Sucesso? Sucesso. Beleza? Agora vamos configurar a outra ponta. A gente configurou o gate da rede 926810. A gente vai configurar o gate da 10.1. Da 10.000. Depois, NO, 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 ENABLE, DO TERMINAL, DEFACE FAST, 0 para 0. O IP é ENEMOS. Opa. 10, 0 para 0. 2, 5, 5, 5. 2, 5, 5, 5, 5. Tem nada errado não? Não, não, não. 2, 5, 5, 5. Não, não, não. Não, não, não. Vamos achar o março todo mundo dormindo aí. Não, não, não. Tem mais coisa errado aí. Tem que levar ali. Esse aqui é o guest, né, que configurou? Beleza, subimos já. Beleza, agora é só testar como é que tinha o guest aqui, depois que você quis sair do laranja, viu? Eu vou colocar o guest nas marcas, não? Beleza? Vai, né? Vamos ver o salto, vai. Vamos ver o salto, vai. Vamos ver. Vamos ver o salto. Beleza? Já tá pingando aí, com o gachador. Beleza? Beleza. A gente configurou só o guest ali das marcas. Esse aqui, entendeu? Esse aqui são redes diferentes, viu pessoal? Ó, essas redes aqui são diferentes. Certo? Agora a gente vai configurar a interface serial. Próximo passo. Vou sair aqui do lado de novo, pra ficar mais fácil pra você entender. Enable. Configura terminal. Interfeite serial. Quem fez serial? Quem fez? O jogo tá sendo rio, é, não é? É. 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 Beleza? Não. Esse serial, né? Agora, sim, se não acredita, não? Hã? Você vai sim, se não acredita, não? Hã? Não, não. Não, não. Não, não. É, não. Você está segurando a rota, não é? Esse PI é o do roteador, né? Esse 200, 200, 202 do roteador É, esse é o que você atribui no roteador, viu? Padrão, né? É Professor, mas esse Pedro já vem no roteador Não Esse não Não assisto não Pau, ele virou Beleza, configurou aqui o primeiro roteador, né? Então, um com o outro Vou sair daqui do geral É o mesmo IP, é do outro É errado, não? Não Vai sentar aí É errado esse aí, tá bom? Lá é zero? Esse é da 10 Tem nada a ver não Pra ser aqui que quebrado Esse aqui é o IP no roteador 1, gente Vai lá É, não é sério Esse aqui é o IP no roteador 0 aqui, ó Vou colocar até a 1 aqui, vou colocar a máxima Roteador 1 aqui, ó Esse aqui é o final do... Hã? É, é, é 221 Percebo Percebo Coloca o Pedro no roteador Ele tava lembrando o primeiro Ele tava lembrando o primeiro O primeiro Ele tá pra 23 Pisco Nada, né, né Beleza Estourando em balas A gente tá preso A gente tá preso Não, né A gente tá preso Esse é o outro, o final 0 Pronto, pessoal Agora eu já tenho... Eu já tenho... Quem quiser usar a lupinha aqui para abrir a tabela, já tem o IP configurado aqui na serial 1 e o flash internet funcionando também, configurado. Agora vamos criar as rotas aqui. É o mesmo IP dos dois roteadores? A diferença é só o final, né? E essa rede interna aqui é a zero. Só que ninguém vai precisar dessa informação aqui não. Professor, esse IP do roteado, botar um primeiro, um do outro, a doido. Isso, volta aqui. Agora a gente vai criar a rota para a nave da real. Vamos criar a rota no E agora. Volta dos comandos ali. Quatro. Beleza? Qual que é a máscara? Classe A. Qual que é o roteador lá? 200. 22. Beleza. Morreu a nota. Tem uma nota aqui já. Desse roteador. Agora eu vou para o 2. Mesma coisa. Vou sair aqui para ficar mais claro para vocês. É, mesmo. Beleza. Beleza. Agora, mesma coisa. A rede que eu quero alcançar é a R2.681.0. Tá? A máscara. Classe C. E o IP lá no roteador. Show. 20. 20. 20. 20. 20. É. Ah, é. Beleza? Para a bota. Beleza? É profissional, viu? É. Eu acabo o tempo. Não dá e não sei nada. Tem atenção. É, eu fiz alguma coisa errada. É. Eu acho que quando você colocou 20, você tinha que colocar 20. Eu acho que é... Você tinha que ter que colocar DP2. Você estava no roteador 2.0, não era? Não, peraí. Não, peraí. Ele colocou... 200. 200, não? O que eu colocou ele, você viu? Vou checar. É, não foi nada. É. 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 Agora vai a função. Vai. Tem que esperar um pouquinho, porque ele tem que pensar um pouco. Entendeu? Só isso? Só. Dúvidas? Pronto. É. Desculpa. Lucas! Lucas! Lucas, стали lá. Acabou, professor? Acabou, professor!